Ministério Sauda e Rússia Instituto Nacional Combate Haguezida continua a sensibilizar o cidadão a tua paratransmissão Haguezida e a Timor-Leste. Instituto Nacional Combate Haguezida, Quinta-Loron, Ronolo, Ressin, Lima, Fulano, Agosto, Tinané, a lo sensibilização para a transmissão Haguezida e a Recinto Direção Nacional Segurança Patrimônio Público. Presidente Haguezida, Atanásio de Jesus, entrevista até tem iniciativa a tua lo sensibilização e a instituição pública, mas a Rússia Proteção Civil, saia exemplo de Agba Ministério, Rússia. Tua idade, o sosse quarto segundo, tina rihunrua, Ronolo, Ressin, Rua, Timor-Leste, e a emarriunrua, atus, hituhat, mag positivo, Haguezida. O plus e total, ayude, atus, roa hitunulúresin ida, La Convida, a lo reina tratamento, atus, roa hitunulúresin ida, ema, neveu dropout atus, tólu, cenulúresin cia. Neveu exibisão muito entre Proteção Civil o Instituto Nacional Combate Haguezida, neveu iniciativas mais justamente Proteção Civil. Neveu ante um exemplo idade, vamos do Ministério. O Ministério do Instituto do Instituto do Instituto do Serviço do Instituto do Instituto do Serviço do Instituto do Serviço do Instituto do Serviço do Instituto do Serviço 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 do Serviço